Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu estou hoje aqui no meu segundo dia na Colômbia. Estou aqui na capital da Colômbia, Bogotá, que é a capital extensa e de altitude elevada. Gente, aqui em Bogotá está bem frio, eu estou aqui na carreira 7 e eu saí bem cedo de casa, comecei a me arrumar 6 horas da manhã, saí aí 7, pensando que não ia ter ninguém na rua, eu falei, ah, vou sair bem cedinho que dá para gravar, sabe, fazer bastante coisa, mas gente, tem muito movimento na rua já essa hora da manhã, está cheia de gente para lá e para cá andando. Difícil, porque como eu falo português, as pessoas ficam olhando assim, sabe, tipo, ontem eu fui no McDonald's com o meu irmão, enfim, parou uns 7 atendentes para atender a gente, sendo que meu irmão fala inglês e espanhol, então eles ficam muito curiosos, uma mulher também, quando a gente estava passando, eles parou para falar com ela sobre um chip e ela pediu para tirar foto com a gente, então é como se fosse diferente, sabe. Mas eles falam várias línguas aqui, ontem eu fui pedir uma cerveja no hostel e a mulher começou a falar inglês, ela não, ela começou a falar espanhol, eu não, alemão, eu não, meu Deus do céu, ela não falava português, e aí eu tive que pedir, arriscar, pedir a cerveja em francês, para ela entender um pouco do que eu queria, porque meu irmão não estava perto de mim, mas eu consegui fazer o pedido em francês, nunca imaginei, faz tantos anos que eu não estudo francês. É muito legal aqui, como essa questão das línguas, né, tipo, tu vai num mercado, as pessoas te atendem numa língua e elas veem que tu não entende nada, elas passam para outro e vão passando para várias línguas e tipo, cara, como uma pessoa consegue aprender tantas línguas assim? Eu estou lutando para aprender o inglês e o espanhol às vezes eu entendo, mas nem sempre dá para entender tudo, então às vezes complica. Eu estou amando estar aqui, está sendo uma experiência bem diferente, eu já aprendi um pouco de espanhol, um portunhol, né, porque eu já fiquei no Uruguai um tempo também, mas, ah, quando você para de praticar, não tem mais contato com a língua, difícil manter nessa conexão. E agora eu estou relembrando algumas coisas, pequenas coisinhas. Aqui na carreira 7 de noite é bem movimentado, tem bastante coisas para fazer. De manhã já está movimentado, de tarde abre uma florinha aqui nessas lojinhas brancas, ainda não estão abertas, fica muito movimentado, eles colocam música aqui e também abrem outras banquinhas. É bem bonito. E aqui, gente, é o centro, centro de Bogotá. E o centro vai longe? Eu vou, eu pretendo entrar nessas ruazinhas aqui e gravar para vocês, que é onde tem algumas lojinhas, poucas na verdade, para cá, e aí as casas, né? Agora, a maior parte das lojas está para lá, está seguindo reto. Vou andar agora pelas ruas de Bogotá para mostrar para vocês. Eu vou andar agora pelas ruas de Bogotá para mostrar para vocês. Eu vou andar agora pelas ruas de Bogotá para mostrar para vocês. Trouxe três roupas de frio, achando que ia estar bem quente aqui e estar frio todos os dias. Então, às vezes, quando eu cheguei, e pelo que eu vi, pelo que eu me informei, vai continuar frio aqui em Bogotá, pelo menos. Daí, como a gente pretende ir para outras cidades, talvez de quente. Hoje, ontem, sempre comeu, ontem, não tinha quase ninguém na rua. Aí, hoje, eu fui brincar de sair cedo para não pegar ninguém na rua, né? É mais fácil falar. E está cheio de gente. Meu Deus. Vou fazer um vídeo para vocês só comendo as comidas diferentes daqui. E de preferência de barato. Algumas ruas aqui, dá para perceber que são bem estreitas. Um passagem só para um carro, mas aqui no centro, no cachimbo, eu ainda não saí do centro. Para ver como é. Os outros lugares. Porque ainda nem conheci tudo aqui no centro, ainda nem deu tempo. E aqui, você consegue encontrar muitos parques na rua. Nossa, nunca vi tantos parques. Aqui, olha galera, o centro da Colombo. O centro de Bogotá. As lojas ainda estão fechadas, ainda estão abrindo, mas tem muito movimento na rua. Por ser o centro, né? Não é um lugar tão seguro. Então, é muito uma cuidada. Principalmente, o centro de algum lugar é seguro, né? De capital, ainda mais. Então, vamos nessa. Minha irmã, o que você acha de Colômbia? Ah, Colômbia é... Até agora a gente só conhece Bogotá, mas é uma cidade grande, muito linda. Tem muita coisa para fazer, muitos restaurantes de comida. Mas eu estou, para ser sincero, surpresa. Eu estou bem surpresa também, achei bem bonito. Tem muita coisa para conhecer, não dá para conhecer em uma semana, né? Domingo a gente vai para o meio de dia, vamos ver. Galera, a gente pegou um... Qual que era o nome disso? Nem vi o nome, eu só peguei. E não é, parece um, sei lá, um crocrete, mas não é. É uma massa bem diferente. E é de queijo. Parece bem recheado até. Aqui vende bastante dessas coisas. Pastel. Aqui é gigante, olha. Coloca frango e desfiado aí dentro. Parece bom. E agora? Vamos lá no outro? Foi o que precisa ir tirar, sabe? Agora, é aqui. A gente abre a frente. Boa tarde, para o momento! É muito tarde, para o momento! Pelo menos chegando! E aí? Música Que não se chama assim, que eu não sei qual que é o nome Mas o meu é o da casa E só tem noz aqui Com uma vista pro centro Então vamos comer? Tem até maionese, gente Coisa boa Acabamos de comer aqui Com lanche e começou a chover Então galera, esse foi mais um vídeo do meu canal Espero que vocês tenham gostado Eu vou mostrar muito mais coisas ainda pra vocês Aqui da Colômbia Mas por enquanto foi o que eu consegui gravar Um pouco da cidade, das ruas E do que a gente comeu no dia Até o próximo vídeo Tchau